Meças que eu não cumpri, mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Tá tempo ao tempo e poder se divertir Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Tá tempo ao tempo e poder se divertir Só você dizer, será bem melhor pra nós Viver assim, um cantinho de um chininho e a soma E desfrutar, o mundo do que é bom Sorri e mandar, afinar o meu mesmo tom Por fim, as carências do grande amor Tá ruim, o meu peito é semelhante a dor E depois, saciado por ti, me cansado Cumpri, mas felizmente você entendeu Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Tá tempo ao tempo e poder se divertir Que ainda é tempo de ver o mundo sorrir Tá tempo ao tempo e poder se divertir Você dizer, será bem melhor pra nós Viver assim, um cantinho de um chininho e a soma E desfrutar, o mundo do que é bom Sorri e mandar, afinar o meu mesmo tom Por fim, as carências do grande amor Tá ao fim, o meu peito é semelhante a dor E depois, saciado por ti, me cansado Se posso dizer, amor, já é hora de esquecer E depois, saciado por ti, me cansado E depois, saciado por ti, me cansado Essa é da pesada, hein?